Oi! Bom, acabei de voltar de viagem no domingo Então, eu sei que eu demorei pra fazer esse vídeo Mas agora eu já separei tudo Deixei tudo separado aqui no meu quarto Tá uma zona aqui em volta Porque, querendo ou não, foi bastante coisa que eu comprei Então vamos lá, vou começar Eu não lembro a ordem direito das coisas que eu comprei Mas eu lembro as lojas Então, o preço eu também não lembro de tudo Mas foi tudo muito mais barato do que aqui no Brasil Então, eu vou mostrar pelo que tá aqui separado pela cama Depois pelo que tá aqui do meu lado Espero que vocês gostem Eu comprei esses, tipo, dois lenços Eu não sei como é que eu posso chamar isso Que você coloca na cabeça, assim Eu vou colocar agora porque tá muito calor Meu quarto todo fechado aqui, eu tô morrendo de calor Mas esse aqui é assim Vou ver se dá pra ver como é que ele é Daí tem esse amarrosinho assim Na frente E eu comprei esse aqui também Que é a mesma estampa O estampa é diferente, mas é o mesmo modelo Ó Também com um lacinho aqui na frente Esse aqui eu comprei na Chilis Que é na State Street de Santa Bárbara Então é uma rua gigante que é cheio de lojas Tipo, tem Apple, tem Vans Tem EJM Forever 21 E essa loja que eu comprei Foi na Chilis Que é uma loja que vende bastante coisas assim De surf, de pré-skatista também Vende corinho Vende coisas mais assim Óculos também Então esse eu comprei lá Pelo que eu lembro foi uns 5 dólares Não chegou a 10 dólares Foi 5, 6 Acho que foi 5 Eu comprei esse aqui também Que é aquela rosquinha Que tu faz um rabo de cavalo Aí com o rabo de cavalo Tu coloca essa rosquinha Eu não sei se dá pra explicar assim Mas aí tu coloca a rosquinha E o rabo de cavalo Tu abre ele E depois tu prende com Presilinhas Eu esqueci o nome Sei lá Mas fica bem legal Eu tava procurando há muito tempo Aqui no Brasil Mas eu nunca encontrava Então eu achei lá E comprei Tinha Eu comprei na primeira semana Mas na última semana Na Forever 21 Tava 1 dólar Eu paguei esse aqui 5 dólares Mas valeu bastante a pena Porque ele é bem Ele é o maiorzinho que tinha Ó Mas tinha do menor também Só que eu comprei esse aqui mesmo Eu comprei essa capinha Pra carregar o celular Foi na segunda semana Porque na Universal Eu tive que tirar Não muita foto Porque minha bateria já tava ficando fraca Na segunda semana Na segunda semana A gente foi pra Los Angeles A gente visitou Venice Beach antes O pier de Santa Mônica também E no domingo a gente ia pro Pro Six Flags Então a minha bateria ia acabar muito rápido Então daí eu decidi comprar esse aqui Antes de ir E foi muito bom Porque Em Venice Beach Minha bateria já tava fraca Então eu carreguei com esse A capinha eu comprei na T-Mobile Que foi o lugar que eu comprei o chip Pro meu celular Que todo o nosso O grupo lá Da Intercultural comprou Então Se tu comprava Dois Se tu comprava duas capinhas A terceira era de graça Então como eu tava Com mais duas amigas Que também queriam comprar capinha A gente acabou pagando menos de 80 dólares Porque era tipo 80 dólares a capinha Então a gente pagou Sei lá 40 dólares eu acho Cada uma Porque a terceira era de graça Então a gente dividiu o preço das duas Entre nós três Então saiu muito mais barato Do que comprar separado Assim Não dá Essa capinha 110% Mas não dá 110% Totalmente Dá mais ou menos Uns 80% Porque eu sempre Que eu carrego Eu fico usando Então eu acho que Quando eu não uso Dá mais Qualquer dia eu peço De falar pra vocês Eu comprei também Esse aqui Que ele tava na minha Wishlist Acho que foi a primeira Que eu fiz pro blog Não lembro Tem que ver depois Que é esse blush Opa Tem uma luz ali Que é esse blush Eu ainda não usei Não tirei da caixinha Que eu queria mostrar pra vocês Primeiro Mas depois Quando eu usar Eu falo pra vocês Que esse blush É aquele que te deixa Mais feliz Que tu passa E ele tem alguma Algum ingrediente nele Que te deixa mais feliz Sei lá Se funciona Mas aí Se funcionar Eu posso pra vocês Esse que eu comprei Na CVS Que é uma farmácia Assim Quando eu entrei a primeira vez Isso aqui é uma farmácia? Não Não Tipo Se a gente fala farmácia aqui no Brasil A gente pensa Ah só remédio Só coisa assim pra pele Pra beleza Não sei o que Mas lá Vende bengala Vende roupa Vende pantufa Vende comida Vende um monte de coisa E eu fiquei tipo Tá Isso é uma farmácia? Mas as coisas eram bem baratas lá Tipo A diferença é absurda De lá pra cá Pro Brasil E eu comprei bastante coisa Eu comprei também esses batons aqui Que eu não abri ainda Mas eu tenho que abrir Pra mostrar pra vocês depois Vou mostrar de cada vez Esse aqui é um vermelho Eu não sei se vai dar pra ver Esse aqui é um vermelho Ele é bem Vivo Não é meio vivo Ele é um É um vermelho Porque tipo Eu sempre quis usar um Mas eu nunca achava uma cor bonita E eu nunca me arrisquei Então dessa vez eu vou me arriscar e vou usar Esse aqui É um rosa Mas parece mais cor de boca Mas é um pouco mais escuro Esse vermelho aqui É vermelho Todos esses batons que eu tô mostrando agora É da Wet n Wild Esse aqui é um vinho Roxo Eu comprei Um marrom também Esqueci o nome da cor Ó Marrom Esse aqui é Mocha Lichos Então é cor de café Esse aqui Esse é vinho Aqui diz que é vinho Mas não parece tão vinho assim O outro parece mais Que é assim Então depois eu mostro no blog Esses batons Eu mostro na boca mesmo Porque aí fica mais difícil Mais fácil de visualizar E esse aqui É um rosa bem forte Não um rosa muito forte Mas é um rosa daqueles mais escuros Tipo um vivo Assim Vermelho vivo Mas é rosa E esse foi um batons que eu comprei Esse aqui teve um A gente Eu fui com a Laís Na farmácia Pra ver batom E pelo que a gente tinha visto Era um dólar Mas na verdade Foi Dois dólares Dois dólares e cinquenta Alguma coisa assim Porque um dólar foi o que eu trouxe pra minha mãe Que era um cintilante Ele é muito bonito Qualquer coisa eu mostro pra vocês Um dia que a gente foi no PIR Eu fui procurar souvenir Pra trazer pra família Porque era mais lembrancinha Para os tios Para os primos As coisas assim Mas eu achei essa plaquinha aqui Da Califórnia Com meu nome Eu fiquei muito feliz Porque Meu nome acho que é fácil de achar Porque eu fui em várias lojas E eu achei muita coisa Escrito Vanessa Então eu não podia deixar de comparar E comprei Porque depois eu vou colocar na minha porta Do lado de fora Porque Desse aqui O lado de ele está fechado Mas na minha porta Eu já tenho também Um que é da Espanha Que é Caminho de Santiago E é bem bonito Então esse aqui vai ficar Bem lindo na porta O que mais? Ah Esses aqui Eu comprei Esse aqui eu comprei É um anel Deixa eu mostrar o meu outro dedo Porque ele é um anel assim Pretinho E ele é de Orelha de gatinho Então olha como ele fica No dedo Eu comprei na Forever 21 E foi Sei lá Menos de 5 dólares Foi muito barato E é um anel que Mesmo a mão suando Ele não vai sair a cor Porque ele é preto Ele é pintadinho Então é bom pra mim Pra usar Eu comprei Essas duas pulseiras Opa Deu rolo aqui gente Deu rolo Tá Esse aqui tá Tá grudado Mas eu comprei Essas duas pulseiras De âncora Na Forever 21 Ó Se dá pra ver Essa aqui é branca E essa aqui é azul Mais marinho Então as duas Elas fecham direitinho E elas tem Esse aqui tá grudado Mas eu vou mostrar Esse azul E esse aqui é azul É assim E no final Ele tem essas Argolinhas aqui E no final tem uma Ancorazinha Nos dois Então eu comprei Separado um do outro Mas tava bem barato também Então E eu achei muito lindo O que mais tinha De estampa Na Forever 21 Em todas as lojas Que eu ia Era âncora Era estampa de flor Também Tinha muita coisa De super herói Muita Tipo Calça Casaco Blusa Pijama Tinha muita coisa De super herói Então a gente Passava na loja E a gente ficava Agoniada De ver aquelas coisas Porque era a mesma coisa Sempre Mas achei muito legal Porque âncora Eu adoro Então valeu a pena Eu comprei Esse daqui também Na Forever 21 Esse aqui é o Ixi Oh meu Deus Na hora que eu vou mostrar Cai Não cai Não cai Não cai Esse aqui é o Ixi Então acho que esse é o menor colar Que tem Porque são os três Então um é maior que o outro Tem o Love Opa, tá dando Pode errada Fica aí Tem o Love Que ele é um pouco maior também E o último Que é o maior de todos Os três É o Dream Então como eu já falei Antes eu comprei Esses três Na Forever 21 Muito barato Porque esses são De bijuterias Da Forever 21 São coisas Muito em contas E tu acha Coisa Tipo coisa Muito bonitinha Sabe Muito fofa Esse aqui eu comprei Quatro Mas vou mostrar Só esse Porque os outros Eu já dei Que são medalhinhas Que eu comprei No Only Mission Esse aqui eu dou De baguada Esse aqui eu vou dar Para a minha tia Mas é bem bonitinho Foi Não foi Não se foi barato Foi barato Acho que foi Cinquenta Não Foi dois dólares É Foi dois dólares Cinquenta cada um Não é uma coisa Muito barata Mas eu queria Dar alguma conta Da Only Mission Para a minha família Trazer alguma coisa Para eles Então Tinha lá também Alguns textos Mas era tipo Trinta dólares Eu achei muito caro Também Era final da viagem Não tinha tanto dinheiro Assim Então eu trouxe Só esses aqui Para não passar em branco O que mais? Ah Eu comprei vários óculos Então se preparem Minha amiga comprou Mais do que eu Então assim Tinha uma amiga Que comprava vários óculos Outra comprava Vários perfumes Outra comprava várias bolsas Outra comprava vários sapatos Foi assim Porque a gente estava Amigas Então a gente sempre Contava várias coisas Uma para a outra Era muito legal Eu comprei esse aqui Na Vans Que foi 10 dólares Ele é tipo Aquele Clube Monster Da Ray-Ban Aí ele tem aqui Escrito Vans Off the Wall Ele fica bem bonito No rosto Eu tinha Tinha algumas fotos Com ele E postei no Instagram A lente não é daquelas Bem confiáveis Mas não funciona Até agora Então está de boa Comprei esse aqui também Acho que foi 5 ou 10 dólares Os óculos estavam muito baratos Porque eram esses de feirinha Feirinha né Porque tinha essas lojas De óculos mesmo Então estava 5 dólares 10 dólares O máximo era 10 dólares Nunca comprei mais caro Eu comprei esse aqui também Que ele tem uma lente Mais rosada Mas ele é meio redondo Meio gatinho assim Meio levantadinho Então gostei bastante Comprei esse gigante aqui Que não sei se muita gente vai gostar Mas com a roupa que eu estava no dia Ficou muito bonito Que é esse batatão ali Pode não ter ficado muito bonito no meu rosto Pode ficar meio ET Mas eu gostei bastante Depende da roupa que tu usar Fica bonito E a lente dele é maravilhosa Porque está o dia nublado aqui Então parece que está sol Porque a lente é maravilhosa E eu gostei dele Eu comprei esse aqui também De coração Que a lente também parece Que está um dia de sol lá fora Eu não comprei aqueles de coração Que são coloridos Porque eu acho que ele não enjoou muito Porque eu tenho óculos aqui da Ray-Ban Que ele é meio rosa Não é meio rosa É lilás Mas ele enjoou muito rápido Então eu não uso mais ele Então eu decidi comprar de uma cor De uma cor mais sóbria Assim Uma cor que é mais fácil de usar E por último Eu comprei esse óculos aqui redondo Que ele é menor do que aquele outro lá E ele fica mais bonito também Eu estava louca atrás de óculos assim redondo Mas eu não achava aqui no Brasil Então os que eu achava de marca eram muito caros Então eu decidi comprar esses de feirinha por lá mesmo Eu comprei também perfume Comprei esse aqui na Abercrombie Acho que foi na primeira ou segunda semana Lá do intercâmbio Que esse aqui é de Samo Limitada Então se eu for viajar de novo Eu não vou encontrar E ele é muito bom Porque Olha A caixinha é assim Número 8 Acho que não dá pra ver Eu comprei na Abercrombie Minha amiga Kimono mostrou ainda Ó Eu já usei bastante até Tenho que economizar mais Pra ele não acabar E Ele está a tampa assim normal E ele tem um cheiro muito doce Ele é muito Tipo assim Tem gente que não gosta de muito doce Mas eu gostei Porque Ele é um doce assim Que não joa tanto Sabe Pelo menos eu gostei Esse aqui foi 40 dólares Não foi uma das compras mais baratas assim Mas Como eu gostei bastante do cheiro E Como era edição ilimitada Então eu já comprei Também era a primeira semana Então a gente não Pensa tanto assim Ah vou gastar tanto dinheiro E tudo Né Então foi Eu comprei esse aqui também No Outlet Que eu fui Na primeira vez Que é da Katy Perry Meow Esse aqui Que ele Olha a embalagem Que coisa mais linda Tem um pingente junto Mas caiu Depois eu tenho que até Que colocar de volta Que vem um pingentinho aqui É um gatinho Gente Faz jus ao nome Pelo menos É Meow E é um gatinho Então ele tem assim Toda a parte cintilante Aqui na embalagem Nos olhos dele também Acho que tá muito claro Aqui Mas tá bom E Vai tirar a cabeça Do gato E ele também É doce Mas não é tão doce Quanto o da Beacron Então dá uma equilibrada Eu gosto bastante De perfumes doces Então Foram boas compras Eu procurei o meu Que é da A Insolence Da Guerlain Não sei como é que se fala Essa Essa marca Esse nome Guerlain Sei lá Eu procurei na Sephora Mas não tinha Então Eu Acabei comprando Esses novos mesmo O que mais? Ah Na CVS Uma vez eu saí Sem do Dorante de casa Então A gente ia passar O dia inteiro na rua Daí eu pensei Bah Eu vou comprar um do Dorante Porque imagina Que é de Azinha Então aí eu comprei O único spray 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 gente Spray O único spray Que eu achei Na CVS Foi esse aqui Eu não conhecia a marca Não conhecia Esse do Dorante ainda Aí ele Ele Bloqueia aqui Também pra sair É Passion de Tango Ou Cheiro E é da marca Secret Tem um cheirinho bem bom E pelo menos Me salvou Por um dia Além disso Eu comprei Minha amiga Sempre andava Com álcool gel Na bolsa E o dela Era muito cheiroso Então a gente Sempre estava Com álcool gel Na mão Então eu comprei Esse Mas eu acabei Nem usando Só trouxe Pra cá Que é a mesma Marca que tinha lá Tipo Esse aqui Foi 2 dólares Então minha amiga Comprou uns 4 De uma vez só Porque era 2 dólares Eu achei Esse aqui Mais cheiroso Do dia Mas depois Chegou mais Até Porque ele tem Um cheiro Mais de sabonetezinho Assim Sabe Então ele é bem cheiroso E mata quase todos os genes Então tá de bom Esse aqui Eu ganhei Da minha guia No dia que a gente Foi jantar Que eu ganhei um jantar Depois eu conto Pra vocês no blog Que ela deu No nosso último jantar Com o grupo E eu ganhei esse copinho E tem a bandeira Da Califórnia Esse aqui Eu ganhei No jogo dos Lakers Quando a gente foi Que eles estavam Dando na entrada Pra todo mundo Então É aqueles bonequinhos Que ela balança a cabeça Então achei bem legal Porque eles deram de graça Pra todo mundo Então foi uma coisa Bem legal Aí vem essa caixinha A minha amiga Como eu não compro Na mala dela Ela me deu E eu trouxe Pro amigo meu Que depois eu vou dar pra ele Mas eu já vi o meu E o bonequinho É assim É do Jerry Buzz Eu não entendi Não li a história do cara ainda Mas olha Pra você É muito legal Esse negocinho Gente É muito legal Eu sempre fiz um desse Então o cara já faleceu Mas Ele que é o Cara que levou os Lakers pra frente Pelo que eu entendi Não sei gente Eu vou Ler sobre o cara depois Eu comprei também Que tinha um shopping lá Que era aberto Né Então Não é igual esses shoppings aí Que são fechados Era shopping aberto Então era muito bonito Era um passeio no Evo Era passeio no Evo Daí tinha outro passeio Que era o É o passeio Que era o antigo Mas é bem pequeno E teve esse passeio no Evo Que tem restaurante Tem loja Tem spa Tem um monte de coisa E tem também Vitória Secret Eu comprei lá Cinco cremes Por 30 dólares E comprei um outro creme lá também Que no dia tava na promoção Que eu comprei por 1 dólar O creme É o melhor dos cinco E foi por 1 dólar E me arrependi depois de não ter comprado mais Mas eu comprei Eu só vou mostrar um Porque eu já dei os outros pra minha mãe Esse aqui eu vou dar pra minha madrinha Esse aqui é de coco E é muito cheiroso Então todos os cremes de lá Eram muito bons Mas como eu tinha que ser rápida Eu só peguei Peguei rápido Tirei Peguei 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 cinco Já paguei E peguei esse de 1 dólar também Comprei essa escova também Na CVS Que é da Conair Que tava tipo muito barato Eu tava usando a escova da minha amiga Então já tava aqui me enjoando Porque meu primeiro Chegava todo dia com um nó E era nó gigante Não sei se é por causa do vento Alguma coisa assim Mas se bem que o tempo lá é muito seco Então eu não sei o que que era Mas sempre chegava com um cabelo Cheio de nó Então eu decidi comprar uma escova assim pra mim Porque era igual da minha amiga E é muito macia Bem boa E tipo é da Conair Mas é muito mais barato Eu paguei menos de 10 dólares Por essa escova Foi bem barato Comprei também Vou mostrar já as roupas né Que depois eu mostro da Universal E outras coisas aqui Que comprei Eu comprei essa blusa aqui Na Forever 21 Ah, esqueci de trazer outra blusa pra cá Mas eu comprei também Uma parecida assim de Eu tô saindo muito de rir De Eu comprei uma assim também de lã Rosa Mas não tem essas listas Eu já tirei foto Pulsei no Instagram Depois vocês podem ver Porque eu esqueci de mostrar aqui Porque tava pra lavar Mas eu comprei essa daqui Que ela é de listra Ela é bem bonitinha Só que o único problema É que a primeira vez que eu usei ela Ela saiu muito pelo Então eu tava com uma calça escura Então minha calça ficou Uh, linda Mas tirando isso Ela é bem bonita Ela é bem quentinha Então quando eu cheguei Eu levei muita roupa de calor Porque eu pensava que ela tava calor Porque a minha Roche Mom Falou que tava calor Falou pra minha Pra Laís na verdade Então quando eu cheguei lá E no primeiro dia de manhã Tava tipo 7 graus Eu fiquei tipo Meu Deus Eu tava só com um casaquinho E eu tava gelando Com um gelanzinho Aí minha única Meu único refúgio Foi para o meu 21 Que eu comprei muita roupa lá Acho que foi o lugar Que eu Único lá que eu comprei roupa Porque Era coisa muito barata E era coisa de qualidade Então Era sempre assim Tu ia na segunda-feira Na sexta-feira As mesmas roupas Tavam na promoção Aí A coleção mudava toda hora Tinha coisa nova Tinha coisa de promoção Tipo Ah, calça uma vez Eu comprei uma calça Ah, eu também não tô aqui Eu comprei uma calça Por 10 dólares E no final da viagem Tava 7,80 Então tipo Tá, a diferença não é gritante Mas tinha muitas outras coisas Que estavam Muito mais Tipo Ah, 20 dólares Estavam por 5 dólares No final do mês Então Valia muito a pena Comprar lá É Então esse que eu comprei Eu comprei duas Não É Mais uma calça Da Formaturnum Mas é bem básica Ela é bem cintura alta Tipo O que mais achava lá Era de cintura alta Ou calça muito baixa Então Eu Escolhi a cintura alta mesmo Não é das mais confortáveis Mas dá pro gasto Eu comprei essa calça aqui Manchada preta Na AGM Que também tinha Na State Street Então a State Street Era uma rua Que tinha todas as lojas Que tu pode imaginar Ela não tem O cos tão alto Mas ela é bem machadona Assim E acho que é Meio médio Assim Não sei Mas também tem que mandar apertar Porque Ela ficou um pouco grande Na cintura Comprei essa calça aqui Do Bulls Que é de pijama Na Forever 21 Eu paguei Acho que 10 dólares Nela Porque eu vou usar Com uma camiseta Que eu tenho Da Gincana Da primeira série É De dois anos atrás Porque eu tinha Eu uso aquela camiseta Como pijama E quando eu achei essa calça Eu achei Tipo A combinação perfeita Pra aquela blusa E ele É dessa malha Mais de agasalho Mesmo De monoton Ele é muito Muito gostoso Só que agora Como tá com calor Aqui nesse quarto Nessa cidade Ai Não dá nem pra pegar Nesse negócio aqui Já vou guardar Depois direto E deixar Chegar o inverno Eu comprei Também Essa calça Da Leves No Outlet Foi a calça Mais cara Que eu comprei Porque foi 50 dólares Mas ela é Jegging Jegging Porque é jeans Legging Então ela é Ó Ela larga Bastante Ela também É manchadinha Assim E eu adoro Calças assim Essas Lavagens Ela tem Uma cintura Mais alta Também Ela é bem Bonita Tipo Eu paguei 40 dólares Porque eu precisava De uma calça Porque minhas calças Estavam todas É só escura Só escura E ainda já Estavam me enjoando Eu levei só Duas calças daqui Então eu tive Que comprar Bastante coisa Eu comprei também Esse casaco aqui Que ele tem um capuz De Moletom Essa parte aqui De couro Mais sintético mesmo Preto As mangas São de Moletom também Esse aqui Era o último Da loja E era tamanho P Então na hora Que eu fui provar Porque eu tava Com aquela blusa lá Que eu falei pra vocês Rosa De lã E ela era mais grossa Então Ficou uma coisa Muito pequena pra mim Só que daí Eu levei pro provador Tirei aquela blusa de cima E provei com uma mais fininha Por baixo E ela couve perfeitamente Tipo É P Só que não fecha Mas eu também Não sou acostumada A fechar casaco Então não deu certo E esse capuz aqui Me salvou uma vez De uma chuva Que eu tava usando casaco E eu tava sem guarda-chuva Então ele foi o meu amigo Então Comprei também um gorrinho Porque na verdade Eu tinha comprado outro Mas ele teve um final Muito triste Então no final da viagem Eu decidi comprar Um substituto pra ele Igualzinho Que é esse aqui Ele é bege Mais curadinho Ele é daqueles que ficam Caidinhos Então vou tentar mostrar aqui Porque Tô com calor absurdo Mas coloca assim E ele fica mais caidinho Aqui Então daí tu pode arrumar Do jeito que tu quiser Eu não tô conseguindo me ver Mais ou menos Então daí tu arruma Coloca a franja assim Mais pra frente E ele fica caidinho Eu sempre fiz um gorrinho assim Mas eu nunca achava aqui E ele é muito macio Ele é muito gostosinho Esse aqui foi caro Foi tipo 30 dólares Mas depois Quando eu cheguei em casa E vi que Quando tu comprava Tu ajudava alguém Acho que é da África Alguma coisa assim Eu fiquei muito feliz Então Querendo ou não Nas duas vezes Eu comprei o mesmo gorrinho Eu ajudei duas pessoas Então foi bem Legal Comprei essa blusa aqui Na Forever 21 Que ela É tipo Taylor Swift Eu lembrei muito dela Quando eu comprei Que ela tem as estrelinhas Aqui em cima Ela é bem fininha É uma blusa de mudo comprido Meia manga na verdade E ela é assim É branca Com as linhas pretas Ah O casaco Eu paguei Acho que 15 dólares Ou 20 dólares No máximo Essa blusa foi 10 dólares Também 12 no máximo Acho que foi 12 Essa daqui Comprei essa blusa aqui É Ela é bem rosa Acho que não dá pra perceber Na câmera Ela tem aqueles rosas Florescentes Mas ela é muito gostosa E eu colocava ela Embaixo daquela blusa Rosa de linha Então ficava bem Bem legal Que aparecia ainda Né Esse rosa por baixo Ela tem esse bolsinho aqui Também da Forever 21 Ela é dobradinha Assim na manga E foi 5 dólares Eu acho Tanto que tava barato Que eu comprei Uma igual Azul Também tem no bolso Também É uma mesma manga Então acho que Deve ter 5 dólares Eu acho Porque eu comprei duas Né Então tava muito barato Deixa eu passar pra cá Esse aqui Que eu comprei Na Tome No Outlet Da Tome Que ela é bem básica Mas eu gostei Dessas listras Azuis Com Verdes Não lembro o preço Mas eu comprei G Porque essas Da Tome São mais agarradinhas Comprei uma amarela Também Toda lisa Pra minha mãe E comprei Pro meu pai Assim Listradinho também Comprei pro meu primo E pros dois primos também Mas são lisas Tipo tá muito barato Porque se tu comprava duas Tu pagava 15 dólares Em cada uma Só a camisa social Que tava mais caro Mas aí eu não comprei Mas também era tudo mais barato Tu vai ver aqui 200 reais Lá tava 30 dólares Essa aqui É da Becrumby E eu não me canso de cheirar Porque ela tem aquele cheiro Da loja Cheiro de Perfume masculino Que é muito bom Porque eu não usei ainda Pra não tirar esse cheiro Ela é cinza Tem aqui a Becrumby É 1892 Com esse rosinho Assim Eu comprei Em tamanho P Mas ele veste muito bem E aqui embaixo Ele tem Essa Barra redondinha Ele é mais redondo Aqui embaixo Tentando agora Pra não tirar o cheiro Porque o cheiro É muito bom Quem já foi na Becrumby Sabe o que eu tô falando Eu comprei esse kit Da Califórnia Porque eu queria Alguma coisa Pra usar de lá Então Só tinha preto Porque eu fui numa loja De souvenir E que tinha camiseta Então A branca era feia E a preta Era mais bonitinha Então tinha duas cores E eu decidi pegar a preta Essa aqui eu comprei na Deixa eu lembrar A camiseta Foi 15 dólares A da Becrumby Também foi 15 dólares E a da Tome Também foi 15 dólares Então muita coisa Foi 15 dólares Nessa viagem Essa da Gap Acho que também Não, essa da Gap Foi menos, né Acho que foi 8 dólares Tava em promoção Eu comprei essa verde Aqui Ela veste bem É tamanho M E ela é muito macia Todas as blusas Que eu comprei Estão macias Então vale muito a pena E eu comprei essa aqui Na Forever 21 Que é de Super-heróis Da Marvel Então foi bem A manga também É dobradinha Então como tinha Uma coleção imensa De De super-heróis Essa aqui é tamanho S Mas é gigante Então como tinha Muita estampa De super-heróis A Forever 21 Fazia muita coisa Muito barata, né Comprei também Na Tome Essa bolsa Que foi Deixa eu lembrar 20 dólares Ou menos Eu não lembro Essa aqui Que ela tá Bastante coisa Tem até essa alça Aqui maior Tem essas duas alcinhas Aqui Tem o bolso Aqui do lado E aqui o bolso Da bolsa mesmo Então vou abrir Porque que nem Será ser difícil Tá completinho Tomei Eu não sei Mas Tomei Eu não sei Eu não sei Tomei Tomei Obrigado.